Fala galera, eu sou o Rafa Camargo e começa agora mais um episódio do quadro Refuse. E finalmente chegou o seriado que eu estava mais ansioso para assistir em todo 2020 e eu tive a oportunidade de ver nesse final de semana. Eu não quis gravar um vídeo no sábado ou no domingo, porque eu optei por deixar a série maturar um pouquinho dentro de mim antes de soltar meus comentários para vocês. E agora que já se passaram dois, três dias, eu me sinto muito mais confortável para dividir minhas reflexões e opiniões sobre Maldição da Mansão Bly com vocês. Eu sem mais delongas, solto a vinheta e vamos nessa. Bom, para quem já acompanha esse canal há um tempo, sabe que eu sou apaixonado por Maldição da Residência Rio. Então não é nenhuma surpresa saber que eu considero aquela série uma obra-prima e que eu acho muito difícil superar as obras-primas. Sendo assim, eu já tive a oportunidade de falar o que eu acho a respeito da primeira temporada nesse vídeo aqui em cima ou aqui do lado. Então se você ainda não assistiu, confere lá a minha opinião, porque nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente da Maldição da Mansão Bly. Bom, então vamos lá. Nós acompanhamos a história de Danny Clayton, que é contratada por Henry Wingrave para trabalhar numa enorme e gigante mansão, cuidando dos seus dois sobrinhos que perderam os pais em um acidente trágico. Danny é contratada como babá e descobre rapidamente que a babá anterior cometeu suicídio na casa e por isso que eles estavam precisando de uma nova pessoa. Ao chegar na casa e iniciar o trabalho, Danny conhece os outros empregados da mansão e as crianças, Flora e Miles, que apresentam um comportamento bem estranho para a idade deles. Danny vai entendendo cada vez mais sobre a história da mansão e das pessoas que por ali passaram e vai ligando ponto a ponto com o que está presenciando durante as noites naquela terrível e aterrorizante gigantesca mansão. Bom, como já deve ter ficado claro para vocês, essa história é independente da primeira temporada, ou seja, temos uma antologia nas nossas mãos. Isso por si só é uma coisa muito boa, porque dá liberdade criativa para a equipe nos trazer algo novo. Por exemplo, criar novas regras para esse universo que já foi estabelecido, apresentar e explorar novos personagens ou até mesmo trocar um pouco o gênero. Mas é claro que se tratando de uma antologia, precisamos de algo que una essas duas histórias para que elas façam parte de um mesmo grupo e, nesse caso, é essa mistura de gêneros entre o drama e o terror. A série entende e aborda muito bem o fato de que fantasmas são criaturas trágicas que viveram uma vida no plano terrestre e agora seguem perdidas e muitas vezes sem rumo bem definido. Sendo que na primeira temporada nós temos esse drama ligado ao luto de uma família ao perder um dos membros e na segunda nós temos esse elemento ligado ao fim trágico de relacionamentos impossíveis. Então assim, conceitualmente falando, é muito bom e funciona. Porque pensa comigo, a ideia de você perder um membro da sua família é muito triste, mas saber que você ama uma pessoa e ela te ama de volta e por algum motivo vocês não podem ficar juntos também é muito triste. Então esse lance do drama funciona muito bem e as histórias individuais desses amores que não podem ficar juntos também são maravilhosas. Além disso, as atuações de Mansão Bly são insanas, desde aquelas pessoas que aparecem em uma cena até a personagem principal, cujo papel foi entregue a Victoria Pedretti. E isso, da mesma forma que Residência Rio, é um fator crucial numa história de terror para que a gente sinta o que os personagens sentem e torça por eles constantemente. Tem duas cenas em específico que eu fiquei de boca aberta com o nível de atuação que nos estava sendo entregue. A primeira é uma história que está se passando em uma fogueira em que o cozinheiro conta que perdeu alguém muito importante para ele. Já a segunda coloca as crianças, em especial o menininho, Miles, contando uma história de terror em uma espécie de teatro para os adultos em que ele conta algo sobre um ventríloco. É simplesmente um absurdo e eu tenho certeza que eu vou rever essas cenas muitas e muitas vezes. Além disso, outro ponto brilhante sobre Mansão Bly é a fotografia de cada um dos episódios. Assim como o Maldição da Residência Rio, Mansão Bly é feita por pessoas que se importam. Então cada enquadramento, escolha de foco da câmera ou direcionamento das cenas por entre os set de filmagens me dá vontade de pausar e aplaudir. Porque eu não tenho dúvidas em afirmar que Mansão Bly é a coisa mais bonita que eu assisti em qualquer seriado de 2020. Simples assim. Ponto. Bom, e para prosseguir com essa refil, eu gostaria de colocar aqui na tela quatro elementos que vão me ajudar a organizar os pensamentos. Elementos estes que são os mesmos que eu usei no vídeo da Residência Rio para justificar que aquilo é uma obra-prima. Bom, então vamos lá. Bom, já está mais do que provado nessas alturas do campeonato que Mike Flanagan é um mestre quando o assunto é criar personalidade e densidade aos personagens das suas obras. As camadas que são dadas a todos os membros da mansão são fabulosas porque cada pessoa tem as suas personalidades e enfrenta os próprios fantasmas. E é exatamente isso que nos faz ficar interessados e torcer por cada um deles. Da mesma forma que Residência Rio, Mansão Bly traz episódios com flashbacks dedicados a entender a psique dos personagens nos emergindo na confusão mental e nas memórias problemáticas de cada um deles. Nos fazendo entender algumas atitudes que essas pessoas tomam no presente. Porém, diferente da família Cranny que a gente acompanha na primeira temporada aqui os personagens não tem tanta relação entre si. Então nós temos a babá e a história dela a governanta e a história dela o cozinheiro e a história dele a jardineira, o tio das crianças, as próprias crianças e assim vai. Na Residência Rio, os flashbacks contavam as histórias da família Cranny e nós tínhamos episódios dedicados a cada um dos irmãos. Mas os personagens secundários dessas histórias eram os outros irmãos. Então a todo tempo nós estávamos nos aproximando da família como um todo. E eu senti um pouco de falta dessa conexão em Mansão Bly. Porque quando a gente está avaliando o passado da babá, por exemplo ela é a única personagem do presente que está por lá. Então resumindo esse ponto dos personagens, eles realmente são muito bem escritos e definitivamente são a melhor versão que aquele roteiro poderia oferecer. Porém, Residência Rio também é tudo isso e ainda com a cereja do bolo de que as histórias são interligadas e a gente acompanha um grupo apenas. Tá, aqui foi onde o negócio pegou um pouco mais forte pra mim. De todos os tópicos, esse foi o que mais me incomodou. Maldição na Residência Rio não é a obra mais assustadora que você vai ver na sua vida mas sem dúvida alguma ela teve seus momentos de medo. Não só pelas figuras fantasmagóricas nos cantos das telas ou pela personalidade que é dada a cada um dos espíritos ou pelo fato de que tínhamos cinco crianças lidando com algo que vai além da compreensão delas. É um pouco de tudo isso, é claro mas no geral eu acho que o fator medo na Maldição na Residência Rio está ligado ao nosso desconhecimento daquele universo. Até o episódio 6, no velório da Nel, a gente não entende as regras daquele universo e isso torna a experiência aterrorizante. Porém, a partir do episódio 7, a série entende as informações que nos foram dadas e sabe que elas vão tirar um pouco do nosso medo e por isso prefere abraçar o drama. E olha, funciona perfeitamente. Já a maldição na mansão Bly não me deixou com medo em nenhum momento do projeto e eu acredito fortemente que isso se dá ao fato de que nós entramos na série com excesso de conhecimento. Assim que a temporada começa, nós já sabemos coisas demais. Nós já sabemos que os fantasmas daquela casa provavelmente são pessoas que morreram por lá. Já sabemos que provavelmente se olharmos nos cantos dos frames teremos alguns espíritos aparecendo por lá. E nós também já sabemos que provavelmente as crianças conseguem enxergar coisa que os adultos não veem. Então tudo isso me fez entender demais o que estava acontecendo e por isso eu não consegui sentir medo. É claro que temos cenas tensas, temos imagens bizarras e histórias aterrorizantes para cada um dos personagens. Então não estou dizendo que a série falha no terror. Mas se o conceito do medo é a ausência de conhecimento, a gente já entra nessa jornada com bastante disso. E digamos que era uma tarefa quase que impossível sentir medo para qualquer pessoa que assistiu Maldição na Residência Hill. Eu tenho um amigo, o Valdema, que está assistindo Maldição na Mansão Bly sem ter visto Residência Hill. E eu estou muito curioso para ele terminar e me contar o que achou. Porque eu tenho quase certeza que essa falta de conhecimento dele na primeira temporada vai agregar muito na experiência que ele vai ter com a segunda. Então caso vocês queiram que eu comente um pouquinho de como foi a experiência dele depois, só deixar aqui nos comentários que eu falo com ele. Bom, a técnica é impecável como sempre. Mike Flanagan dirige apenas o primeiro episódio dessa série, mas fica evidente o cuidado, a cautela e a participação dele em todos os episódios. Tudo que envolve a parte técnica desse seriado é impecável e maravilhoso para nossos olhos. Desde o visual até as atuações como eu comentei. Em especial o trabalho difícil que os desenvolvedores tiveram para nos trazer um personagem que digamos que encara uma versão maligna dele mesmo. Tudo que envolve aquelas cenas é brilhante e dá gosto de assistir. Maldição na Mansão Bly, assim como a Residência Hill, pode ser utilizado como videoaula para estudantes de cinema entenderem o que deve ser feito quando a história é contar um drama com elementos de terror. Porque cada episódio parece ter o budget de um filme. E fica claro para nós que cada detalhe naquela produção foi pensado um milhão de vezes antes de ser gravado. E mais um milhão de vezes antes de ser editado. E por isso, parabéns e muito obrigado aos desenvolvedores. Por fim, a conclusão da história é o que diferenciou Residência Hill de uma série maravilhosa para um patamar de obra-prima. Já a Mansão Bly, por ser focada nesse romance, tem um ritmo diferente por entre os episódios. Esse ritmo é muito bom e condizente com o que está sendo contado, mas ele se estende até o final. Então, o próprio clímax da história acontece cedo demais e o epílogo que junta essa conclusão se estende por tempo demais. Eu fiquei extremamente satisfeito com a história que está sendo contada e com a conclusão que é dada para todos os personagens. Porém, eu achei que se estendeu um pouquinho e confesso que eu fiquei um pouco cansado no último episódio. Por fim, meus amigos, eu queria deixar claro que Maldição da Mansão Bly é um seriado fabuloso, com uma história brilhante e com uma execução impecável. Eu sei que é um pouco injusto a gente entrar em um seriado com expectativas geradas pelas temporadas anteriores, mas como a gente sempre fala aqui no canal, às vezes é um pouco impossível não fazer isso. E eu acredito que essa expectativa foi justamente o que atrapalhou um pouquinho da minha experiência com o Mansão Bly. Se a série fosse uma obra diferente e fora dessa antologia, eu com certeza não estaria com a expectativa tão alta e teria aproveitado até um pouquinho mais. Mas podemos dizer que isso é culpa do seriado? De maneira alguma. Por outro lado, nós não podemos controlar nossos sentimentos, não é? E é justamente por isso que no final da refil de Maldição da Residência Rio, eu disse que acho muito difícil fazer uma sequência para algo que já é perfeito. Pode até dar certo, mas é muito difícil, porque a barra é colocada tão lá em cima que a nossa expectativa e o nosso crivo sobem juntos. Sendo assim, Maldição da Mansão Bly é um seriado lindo que você definitivamente deveria assistir. Não é algo tão ímpar, singular e emocionante quanto o seu antecessor, mas ainda assim me contou uma história emocionante com personagens brilhantes e uma conclusão digna. E pra mim, Maldição da Mansão Bly valeu a mensalidade. E é foda, porque ao mesmo tempo que eu sabia que não podia ir com tanta expectativa, porque ia ser muito difícil superar, acaba sendo impossível pelo que eles entregaram na primeira. Então eu acho que dentro das possibilidades do que era possível ser feito e atender as nossas expectativas, foi muito bom e merece ser assistido. E agora eu quero saber de você. Já assistiu o Mansão Bly? Gostou? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima!